Mais um daqueles sanduíches característicos de São Paulo. Em 1983, Misak Yaroussailian, mais conhecido como Carlinhos, um armênio, lembrou-se de uma receita da sua terra que, por sua vez, havia chegado lá, vinda dos países árabes. E resolveu fazê-la no seu restaurante, o Carlinhos Restaurante. Sim, porque o Misak, o apelido dele era Carlinhos, já que ninguém conseguia falar o sobrenome dele. Ele pegou carne que já estava temperada para fazer a cafta, pôs dentro de uma pita e grelhou tudo isso na brasa. E estava pronto o arás do Carlinhos, um dos grandes sanduíches da cidade de São Paulo. O restaurante do Carlinhos tem seis endereços em São Paulo, vocês podem achar aí no Google. Mas experimentar o arás do Carlinhos é algo que vale a pena. Ele reinventou esse sanduíche que veio lá do Oriente e hoje é um dos símbolos da cidade de São Paulo.